Olá amigos, olá amigas, nós estamos aqui hoje em uma reunião muito importante, estou aqui com o vice-presidente estadual do PMN, com meu amigo João, presidente de Itabuna e com meu amigo Glebão, ex-vereador da cidade de Itabuna. Aqui com a presença do vice-presidente Adriano Meirelles, onde Adriano e os amigos vieram abonar a minha pré-candidatura a deputado estadual pelo extremo sul da Bahia e representando a cidade de Teixeira de Freitas. Adriano, agradecer a presença de vocês, você também Adriano, que é pré-candidato a deputado estadual, representando o estado da Bahia e fico feliz de estar fazendo parte, não de uma sigla partidária, mas sim de um time que vem com muita força para fazer as transformações que o estado precisa. Lucas, tenho a certeza que o PMN lhe recebe de braços abertos, você é um quadro que engrandece muito a nossa agremiação partidária. Não tenha dúvida, nós somos um partido político e temos um projeto e esse projeto vai abranger toda a Bahia e quem será, sairá lucrando com isso, será todos os baianos. Parabéns, parabéns pela escolha, você se sinta acolhido no PMN, o PMN é o partido da oportunidade. Me filio ao partido PMN como pré-candidato a deputado estadual para representar o extremo sul, o estado da Bahia e com certeza trazer dias melhores para o nosso povo.